Por que é importante que o empresário trabalhe com mais saúde? Por que é essencial cuidar da sua equipe? Por que um colaborador deve estar protegido? Simples, porque saúde no trabalho faz bem para os negócios. Invista na produtividade e no comprometimento. Faça um plano empresarial Unimed. Aproveite nossas condições especiais e muitas vantagens. Unimed Ponta Grossa. Cuidar de você. Esse é o plano. Cuidar de você.